Um encontro do coração Fraternidade na rua Nossos irmãos estão dentro de casa e também fora dela na esquina, no semáforo, na calçada Às vezes no Brasil, em outro continente ou mesmo na estrada Ao relento, no calor, na chuva, no frio muitos hoje estão na rua literalmente desprotegidos e por muitos de nós até esquecidos Só no Brasil, mais de 180 mil pessoas estão em situação de rua São homens, mulheres, crianças, famílias São nossos irmãos Irmãos que tiveram suas vidas alteradas pelo abandono, desemprego, vício, escolhas Motivos diversos que aguardam e que anseiam profundamente nos corações Por uma mão estendida Um abraço, uma nova chance Uma nova oportunidade Eu dou graças a Deus de ter encontrado Esse lugar Se você passar por um morador de rua Você é invisível Na rua você é invisível E de repente você encontra alguém que te abraça e te acolhe É muito difícil É difícil, mas a dor do outro acessa a nossa humanidade A dor do outro conecta a nossa irmandade A dor do outro nos traz para a realidade E nos faz perceber que todos somos dignos do amanhecer E que o amanhã pode ser diferente Se a gente refizer o presente e crer Eu creio Na restauração do ser humano Na regeneração De todo o espírito e de toda a alma Porque eu creio no poder de Jesus Cristo Porque eu creio Que o homem pode ter uma nova oportunidade na vida E ele pode construir uma nova história E com a união de todos os padrinhos e voluntários A Fraternidade Sem Fronteiras Vem escrevendo uma nova história Nas ruas e na vida de muitas pessoas Em 2018, por meio de uma parceria com a Clínica da Alma Inicia o primeiro polo do projeto Fraternidade na Rua Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Em 2020, a pandemia da Covid-19 Enche ainda mais as calçadas E nós ampliamos o esforço Polos do projeto são criados em Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo Cidades onde principalmente o desemprego Deixou famílias inteiras sem moradia Em 2021, vamos às ruas dos Estados Unidos Com trabalho empenhado em diversas localidades do país E em 2022, nossa segunda unidade da Clínica da Alma Chega ao polo de Uberlândia E nosso próximo passo é chegar a mais e mais corações É encher as ruas de fraternidade De verdade e de empatia É gerar o encontro do olho no olho E o reencontro de valores e de espiritualidade E a gente se sente bem sendo protegido E graças a Deus, nesse tempo que eu fiquei aqui dentro A gente se descobre, né? Eu não me conhecia Eu não me conhecia Eu era apenas alguém que estava vivo, andando Sem sentido nenhum Não tinha sentido vida Hoje tem sentido Hoje eu tenho uma família Isso pra mim não tem... Nossa Família Família é tudo Se as pessoas conseguissem entender o significado do que é família Ninguém as abandonaria Mas eu me sinto muito feliz de estar aqui E a família FSF se alegra com a chegada de cada acolhido Cada irmão, cada padrinho, voluntário Cada pessoa que chega para fazer parte do nosso movimento de fraternidade Acolher transforma Fraternidade na Rua Um projeto da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras 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 Fraternidade Sem Fronteiras